Amor, dá couve pra mim, tem que ir no banheiro? Calma aí, princesa, eu tenho que arrumar um lugar pra você camperar. Você vai ficar aqui no meu do aberto, hein? Obrigado pelo gelo, que eu tava sem gelo mesmo, amor. Vem, vem agora. Vamos subir aqui dessa casinha. Calma aí, calma aí. Fica esperando aí, tá? Uma, duas... Pode vir, princesa, agora. Pode vir. Venha. Vou te proteger, tá? Pode vir. Eu botei umas minas pra esses safados não subir. Vem, amor. Fica aqui, ó. Nessa plaquinha aqui, ó. Fica aqui. Vem. Tá, já volto. Tá bom, princesa. Eu vou botar um gelinho aqui. Um gelinho aqui, pra você não tomar da esquerda. Boa. Agora eu vou sair lá pra fora e vou dar com você lá de fora, tá bom? Não sai daí, não. Cuidado. Esses caras dores que ficam matando minha botequinha. Aí quer derrubar ela e quer ficar mandando coração. Eu vou ajeitar isso aqui agora. Burrada nele! Você vai ver? Eu vou colocar esses carros ali tudo na frente. Vou empilhar um bocado de carro ali. Você só se prepare, viu? Você vai mandar coração aí pra sua avó. Não tem pena amarela não, viu? Mano, pra sua avó. E aí? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleito? Vou colocar esse carro aqui bem estacionadozinho, bonitinho. Ah, eu tô tomando tiro. Que vagabundo! Deixa eu fazer o cofre na minha botequinha, cara. Será? Para de ficar enchendo meu saco. Você tem seu amiguinho aí também? Tem um gelinho pra me dar? Ah, aí tá no homem. Cadê a do dele? Já meteu, foi o pé pra salvar. Ele só tinha... Nem tinha gelo. Esse boot. Vamos voltar ao trabalho, né? Eu preciso colocar mais carro ali na frente, cara. Onde eu posso arrumar carro pra colocar ali na frente? Ih, tá tomando tiro. Será que é o boot daquele menino ali que matei agora? Bota a cabecinha aí pra você ver. Seu vagabundo. Vou expulgar esse carro aqui. Pra ninguém pular por cima. Mas eu tenho que achar outro carro ainda. Cadê esse vagabundo? Subiu! Vou caçar outro carro aqui pra ninguém... Ah, outro carro ali. Eu já vi outro carro. Vou pegar aquele carro ali e vou botar lá na frente também. Bora, carrinho. Carrinho bom. Bora. Bibi. Dirigindo meu carro. Bibi. Dirigindo meu carro. Bibi. Eu vou à praia dirigindo o meu carro. Bibi, bibi. Bibi, bibi. Opa, amor. Tô chegando de carrinho. Esse cara é meio louco. Agora eu vou ter que estacionar esse aqui. Bem estacionado. Bem estacionadozinho. Porque se eles entrarem aqui, ele remata minha botequinha. E minha botequinha não vai querer fazer GF comigo mais tarde. Esse bicho é legadão, né, mano? Eles não podem matar minha botequinha hoje. Minha bonequinha só falta 5 pontos pro mestre. Ou é 5 ou é 25. Mas é por aí. Vou escolher esse carro aí. Vai. Cadê a cara que tava me atirando? Bota a cara aí pra você ver. Vou subir aqui em cima. Será que dá pra pular aqui em cima? Dá, mas vai atrapalhar muito ainda. Eita, que eu tô tomando tiro. Calma. Eita, minhas mina. Meu Deus, o que eu faço na minha vida? Ah, então você apareceu de novo, né? Seu safado. Você apareceu de novo, né? Eita, ele tá atacando bomba. Ai, meu Deus, você é minhas mina. Calma aí, amigo. Você vai estragar minha noite de GF, amigo. Calma aí, cara. Amor, já voltei. Que bagaceira é essa? Princesa, dessa vez eu não fiz nada. Mentirão. Eu não fui retar de encrenca. Eu não fui brilhar com ninguém. O povo que veio ruxar em mim. Será? Cuidado. Cuidado, amor. Não explode a mina, não. Porque se os caras ruxarem você, tem a mina pra te proteger. É história no morrinho, amor. 255 ali, ó. Marceta eles. O povo que queriam brigar comigo. Se eu não fazer nada, valeu pelo gelo, amor. Que fofinho. Eu saí dois minutinhos. Você já arrumou em encrenca. Eu nem briguei com ninguém. Eu nem falei nada. Os caras querem. Comprei... Ó, a granada, ó. Ó a granada, amor. Granada. Cuidado. Amor, eu vou meter o pé daqui. Eu passei esse tempo todo dia te protegendo. E você vai me abandonar? Ah, não, cara. Aí eu fiquei triste. Aí eu peguei no meu calo. Eu vou chorar. Fiquei triste agora. Tem que ter um ali agora. Eu vou morrer. Bora, amor, bora, meu filho. Marceta esse cara aqui, pelo amor de Deus. Marceta ele, vai. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um... Eu vou ver o doutor. Acima dele, vai. Não corra, não. Não corra, não. Não corra, não. Eu passei o tempo todo dia te protegendo aqui nessa bagaceira. Me impedindo de matar 20 caras na partida. Mata ele agora. Mate, mate. Cama, amor. Marceta ele. Meu Deus, cara. Não é super pra nada. Ele mata um cara. Ai, calma. Derrubei.